Eu vim de um gueto Eu vim de um gueto A princesa está a sofrer E na mesa do povo Está faltando pão Por isso tem que haver Agora a solução O quanto o negro sofreu O quanto o negro gemeu O quanto o negro padeceu Mas o negro venceu E quase ninguém percebeu Que o negro sou eu Sou eu, mãe Sou eu, sou eu, mãe Sou eu, mãe Sou eu, sou eu, mãe Princesa Isabel Eu mando lhe dizer Que aqui o nosso povo Princesa Está a sofrer E na mesa do povo Está faltando pão Por isso tem que haver Agora a solução O quanto o negro sofreu O quanto o negro gemeu O quanto o negro padeceu Mas o negro venceu E quase ninguém percebeu Que o negro sou eu Sou eu, mãe Sou eu, sou eu, mãe Sou eu, mãe Sou eu, sou eu, mãe Sou eu, mãe Sou eu, mãe Sou eu, sou eu, mãe 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 Tchau.